... processo 48.517.20.2012.20, recurso administrativo interposto pela empresa Extremos, transmissora do Nordeste S.A., em face do alto de infração número 40 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do BMP. Diretor, relator, doutor Romeu D. Chufino. Em 3 de maio de 2012, a SFF lavrou o alto de infração número 40 de 2012, com a multa à ETN pelo descumprimento do prazo para envio do BMP, referente aos meses de outubro e novembro de 2011, tipificação do artigo 6º, inciso 7, da resolução 63 de 2004. A SFF adotou o critério de dosimetria previsto na nota técnica 124.2012, apurando o percentual de 0,3899% do faturamento lito e multa de R$ 124.400. Em 18 de maio de 2012, a concessionária interpôs recursos, sustentando em síntese que, no caso concreto, as consequências da infração são mínimas, considerando que se trata dos dois primeiros BMPs devidos pela autuada, num contexto que justifica o seu cancelamento, ou, alternativamente, a conversão da multa em advertência, ou possa ser objeto de um termo de ajuste de conduta. Em 30 de maio de 2012, a SFF, na análise de pedido de reconsideração, reduziu a multa para R$ 37.320,00, correspondendo a 0,11% do faturamento anual, por considerar a regularização dentro do prazo fixado pela fiscalização. Em 25 de junho de 2012, o processo foi a mim distribuído ao relatório. A colabora já se manifestou, passo a análise. Sub-item 5 do item 6.2, do Manual de Contabilidade do Serviço Público, fixa o prazo de 40 dias para envio do BMP, conforme eu já mencionei no processo anterior. A atuação à própria autuada não nega a conduta tipificada, mas sustenta a inexistência de danos concretos ou de vantagem auferida. Nesse ponto, entendo que o contexto narrado pela recorrente não foi considerado na dosimetria, na extensão necessária. O que há, e que há excesso no percentual fixado no juiz de reconsideração, de pouco mais de um décimo do máximo legal. Quanto às razões recursais, se por um lado não se pode invalidar a penalidade pelo fato de serem casos isolados, e num período inicial de atuação da empresa, por outro, identifico que se trata de caso isolado e com atraso pouco significativo, o que justifica a reavaliação da dosimetria. Minha proposta de redução da multa está em consonância com o precedente desse colegiado, dos quais levam em conta que a conduta da autuada não prejudicou de maneira relevante os trabalhos da agência, tampouco provocou danos aos consumidores e ainda a concessionária não oferiu qualquer vantagem com este fato. Assim, impõe-se a aplicação de multa, de uma multa menor, que leva em conta tanto a responsabilidade da recorrente de manter adequada a gestão para fazer face aos prazos de envio das informações contábeis, como o fato de que o atraso foi só nos dois primeiros meses de sua atuação, no caso dos primeiros BMP, devido pela autuada, a qual, inclusive, regularizou a situação prontamente. Por essas razões, considerando que a empresa não foi autuada por idêntica infração, conforme reconhecido pela SFF, se trata de dois documentos e, à luz do princípio da razoabilidade, afigura-se pertinente à redução da dosimetria. Assim, com base nesse contexto e elementos de dosimetria, altera o percentual de 0,11% para 0,01%. Em suma, entendo que a multa deve ser revista com o ajuste acima detalhado, o que representa uma atenuação de R$ 37.320.000 para R$ 3.190. Resposta com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso deposto pela ETN, contra o auto de infração R$ 40,00, lavrado pela SFF, reduzindo a multa para R$ 3.190,18, a qual deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Aqui, em discussão. Outro valor, teve percentual, fica mais ou menos, quando nós aplicamos, você observou, fica mais ou menos semelhante a esse aí também. 0,01%. Aqui, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator é decidido por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso deposto pela Extremos Transmissora de Energia, ETN, contra o auto de infração 04 em 2011, lavrado pela SFF, reduzindo a multa para R$ 3.190,18.